Bom dia galera! Começando nosso trabalho segunda-feira E olha só que privilégio, eu sempre falo essa palavra Que privilégio que nós estamos tendo aqui O Gilson, lá de Bombinha, Santa Catarina Porto Belo, Jovem Porto Belo E faz tempo que a gente vem se falando sobre gás, né? A gente já trocou umas ideias há um tempo atrás E uma coisa muito interessante, galera O Gilson é o ganhador daquele desafio que a gente fez do GNV, da frase E aí ele falou Danilo, ele ficou muito contente de ter ganho E ele falou, eu vou instalar com vocês É, no devido tempo Mas antes de ter ganho a gente já estava combinando pra... Exatamente, a gente já vinha conversando E olha que coisa interessante Por isso que a gente ficou muito feliz de ser um inscrito do canal que ganhou Que já tinha um relacionamento conosco pelo WhatsApp E aí ele tinha um Logan, né? Era um Logan Um Logan que vivia dando problema? Era pra ser aquele cara que ia criticar o GNV pro resto da vida Pois é, gente Você vê como é que é a importância de um bom equipamento Uma boa instalação É o que a gente estava conversando agora há pouco Então ele teve alguns probleminhas com esse Logan Estava desanimado E eu falei, amigo, vamos dar um jeitinho Traz o carro pra cá A gente até ensaiou de uma data Você vir pra cá, não foi? Sim, foi Daí, depois da promoção aí eu disse, ah, vou trocar de carro Já vou botar um kit novo, né? Exatamente Então olha só Então esse cara é um felizardo Ganhou um kit quinta geração E ele falou, Danilo Eu vou levar pra vocês Pra vocês instalarem Então eu também sou felizardo E receber esse ilustre amigo aqui Que é criador de uma frase que eu usei aí no Facebook Eu não sei se eu usei no nosso Facebook E usei no vídeo da F-150 também Onde ele falou que se você acha caro um profissional É porque você não tem ideia de quanto custa um incompetente É Também trabalho, né, cara A gente, eu atendo clientes industriais aí E se tu não prestar um bom serviço Olha aí É verdade Tem como tu dar uma garantia Tem que ser um bom profissional, né? Um bom profissional Pra garantir um bom serviço E dar uma garantia É verdade Palavras que você falou Fecha muito aquilo que a gente já faz na nossa empresa Fazer uma boa instalação Um bom equipamento E deixar o cliente satisfeito Então, galera Se liga no canal Se liga no canal A gente vai fazer essa aí com o esporte Depois eu vou mostrar os detalhes pra vocês E vou aproveitar aqui E mandar um abraço Aproveitar o vídeo aqui dessa introdução Mas vem aquela pequena lista, né? Não, hoje é pequenininha aqui Só pra fazer O Rodrigo Alves de Santo André Um grande abraço, pessoal de Santo André Aí de São Paulo Que acompanha o nosso canal Muito obrigado pelo carinho de vocês Né? Quero aproveitar também que o Gilson tá aqui Um grande abraço, pessoal de Santa André A Catarina também Toda a galera que acompanha o nosso canal Agradecer a Bruna De ter permitido o Gilson ter vindo aí Um abraço, Bruna Obrigado por você também Acompanhar o nosso canal E também pro Marcelo Galindo De Guaranhuz, Pernambuco Marcelo, um grande abraço pra você Fica com Deus E é isso aí, galera Muito obrigado a vocês que acompanham o nosso canal Em breve vocês vão ver o vídeo dessa EcoSport 2000 e... Shift 2016? 2017 e 17 17 e 17 Câmbio Power Shift Mas nós vamos colocar um bom equipamento Que não tem problema não E ela vai ficar top no gás Ok? Então é isso aí Se você curtiu Está curtindo Deixa seu like aí Né? Se você tem dúvidas Escreva no nosso canal Ou Deixa seus comentários Que a gente responde no seu devido tempo E ali galera Nós estamos com o Fluence Lá de São Paulo Que nós estamos fazendo também Paralelo aqui Ao carro do Gilson Porque quinta-feira vai ser feriado E quase que você não vem Né Gilson? É Acendeu uma luz ali Mas era só a revisão Só a revisão Mas é isso aí Então Valeu galera Grande abraço Fiquem com Deus E a gente vai se falando Se liga no canal Se liga no canal